Eu Pudir Vem Espírito, vem romper As cadeias, vem mover Céu e terra, quero ver milagres Prodígios, em nome de Jesus Em nome de Jesus Há um fogo novo aqui Na casa de Deus Eu posso sentir A unção de libertação Que despedaça o jugo Quebra todo o grelhão Com poder, vem Espírito Vem romper as cadeias Vem mover Céu e terra, quero ver milagres Prodígios, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tô aqui Na casa de Deus Eu posso sentir Eu posso sentir Vem romper as cadeias Vem mover Céu e terra, quero ver milagres Prodígios Em nome de Jesus Com poder, vem Espírito Vem romper Vem romper Vem romper Vem mover Céu e terra, quero ver milagres Prodígios Em nome de Jesus 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 Resurreição, cura, vida